e fala galera que autor de trazer mais um vídeo para vocês deixa o like se inscreve no canal compartilha para geral porque rock fruit utilizou e vocês pediu o tutorial de como pegar dragon braid que é a espada nova e ela tira esse dragonzinho aí ó que é aquele boys possivelmente veio dragon mas eu girei um monte de vez nunca vem dragon quando tu usa só tá mostrando dragon galera mas antes vou mostrar o mais fácil que é como pegar triple yoru o que é simples e fácil não fácil não é simples o ilha inicial vem para trás da casa e aí você fica clicando aqui só sonha aí pode vir a triple yoru se vim você tá feito e agora como pegar dragon braid e é simples também e aí e você vai na ilha do cogumelo e aí porque na ilha do cogumelo que sim só respira e confia eu compro esse bagulho que é um cogumelo aí você vai lá para a ilha do dragão e aí ué é que eu vou trocar de bagulho para mostrar que é verdade pegar aqui minha ioruna sou um gênio agora eu perdi o bagulho porque eu morri calma aí que eu vou lá pegar de novo porque só é burro aí galera peguei o cogumelo e já vim para ele de uma vez aí tem esse boys aqui eu nem lembro você ter que matar ele mas se caso você clicar aqui e não vir você mata o boys ali primeiro ele é bem fraquinho só dá mara para eu morrer aí você clica nessa bola aí ó você pedir 15 milhão e o cogumelo vermelho mas tá pedindo só isso né ó e Ned Mushroom Head end 15 milhão end Dragon Head esse end Dragon Head eu acho que você precisa matar o dragão ou pega o bagulho matando o dragão um bagulho assim só sei que depois que eu matei ele eu consigo pegar eu não testei antes mas qualquer coisa você mata ele antes só de precaução tá ligado mas depois de você ter matado ele pegado o bagulho aqui vermelho o cogumelo ter juntado 15 milhão é certeza que vai vir porque não tem bagulho de chance é só clicar e tchau veio é uma espada maneira maneiro maneiro e também tem a ilha do Herobrine deixa eu ver se tem alguma coisa para eu passar tutorial lá também bora like eu não lembro se tem só sei como eu matei o Herobrine uma vez só é maneiro deixa eu confirmar aqui procurando coisas escondidas aqui na ilha é eu não achei nada deixa eu entrar nas casetão de um em um muito preto muito preto eu não gosto do urso preto porque ele é muito preto ou ter como pegar a espada de diamante do Steve vai ser massa essas casas sem iluminação então Steve aí ó de cria então galera esse é o vídeo deixa o like se inscreve no canal é se você conseguir uma dragon me avisa é nóis fui provavelmente tem mais coisas mas que eu não achei o vídeo é é é é é é é é